Ao Viva Sul Foi de mim, nunca mais Você linda, boa Não, não posso nem entender Eu não quero te perder Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando um diz azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Pergunta por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu ou minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Você sim, você nunca acreditou Você sim, você nunca me decorou Tua distância E sem nenhum será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância, sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Eu Apaixonado Sou teu menino Desesperado Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando um diz azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Pergunta por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu ou minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Você sim, você sim, você nunca acreditou Desesperado Você sim, você nunca me decorou Onde está Pensa em mim Será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância, sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado Sou teu menino Desesperado Você sim, você nunca acreditou Você sim, você nunca me decorou Onde está Pensa em mim Será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância, sou todo o seu Onde está Você sim, você nunca acreditou Desesperado Você sim, você nunca me decorou Pensa em mim Pensa em mim Ou será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância, sou todo o seu Sou teu menino Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim